Então, muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connector. Hoje nós viemos visitar dois locais que atraem muito turismo, o Bar do Doido e o Bar de Eloy. Estão localizados num ponto principal aqui no rio Maçangana, aqui em Suape. É muito bonito o local e fazem um turismo ecológico maravilhoso, que é o Passeio de Catamarã. Muita gente aqui de Pernambuco ainda não conhece esse passeio, esse local, mas é muito bonito. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos lá. Primeiro vamos aqui logo no Bar do Doido. Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura que ele montou. Ficou muito bom. E falta você vir conhecer, né? Venha-se embora. Vamos até lá. Um local maravilhoso que serve uma culinária daqui do Cabo das Praias. Excelente, de bons preços, que você pode vir trazer sua família, ficar à vontade e ainda tem de cereja no bolo, o Passeio do Catamarã. E também tem o famoso pôr do sol e é um evento magnífico que eles fazem. Este aqui é o Bar do Doido e agora vamos lá no Bar do Eloy. Vamos lá. Então, senhores, e agora estamos no segundo ponto de turismo, um dos mais conhecidos aqui do Cabo, um dos mais conhecidos aqui também em Pernambuco. O famoso Bado Eloy, que tem um catamarã, dois rios. A gente vai agora dar uma visitada aqui neles e recomendo, venham conhecer. É um ambiente magnífico, um local ímpar, uma excelente natureza. Aqui no Rio Maçangana, ainda tem um Passeio do Catamarã. Fazem uns luais maravilhosos. Comida regional, cinco estrelas e tem mais um melhor, não dói no bolso, né? E que isso aí, você sabe como é que é hoje. Hoje a gente bota aí cem reais no bolso, quando gastou, acabou o dinheiro. Venham conhecer, vale a pena. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dois locais magníficos. Tanto o Bado Doido, como o Bado Eloy. Locais ímpar na nossa região aqui do Cabo Santo Agostinho. Para você visitar, para você fazer seu passeio, trazer sua família. E lembrando, com todo o protocolo de segurança, máscara, álcool em gel, a equipe sempre preparada. Venha nos visitar. Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bustido Conecto. Até logo, gente.